Alô galerinha do canal Geek Jitsu, então gente, hoje estamos aqui para acelerar as unboxings, né? Eita, foi o pacas isso aqui, bicho, foi o pacacete. Então vamos lá agilizar, eu estou com, se eu, se é que eu peguei as caixas certas, né? Que quando vai chegando eu vou separando, olha isso daqui é Game of Thrones, esse aqui é não sei o que, esse aqui não sei o que e tal. Mas aí misturou e eu não sei se realmente é. Bom, a unboxing de hoje é sobre animais fantásticos e onde eles habitam. É galera, e eu espero que eu tenha colocado as duas caixas que eu comprei, né? Certinho, as duas. Vamos lá, essa unboxing aqui eu espero que seja o Newt. E essa daqui eu espero que seja, seja, espero que seja, vamos parar com esse português errado. Que seja o restante do mundo dos animais fantásticos e onde eles habitam. Então para tirar as dúvidas, irei abrir essa daqui rapidamente. Uou, como podem ver, lacradérrima, lacradérrima. Se não for, eu vou atrás da original. Uau! Já é, já é, já é, já é. Acertei, acertei. Uhul! Vamos lá galera, vejam só, é o unboxing do dia. Hoje, esse pedido eu fiz sábado e chegou, creio que, hoje, hoje, ó, chegou, creio que segunda-feira. Hoje é quarta, creio que chegou segunda-feira. Foi o Fast, como é que dá o nome? Fast Free? Fast Free, uma coisa assim que eu comprei com o frete rápido, né? Aqui nos Estados Unidos, o bom é isso galera. Não tem frescura não. Eu estou aqui no norte do país e eu estou comprando as coisas lá da Califórnia. Assim, bem distante, sabe? E por incrível que pareça, gente, chega certinho, certinho, um, dois, três dias. Incrível. Igualzinho aí em Manaus, quando eu compro as coisas e passa um mês, dois, pra chegar lá na minha casa. Na minha humilde residência. Uou! Vamos lá. Uau galera! Pessoal aí que é fã de Harry Potter, vai papocar, pirar quando vê aqui o que eu comprei. Tudo é exclusivo, tudo é exclusivaço, tudo é facada, tudo foi caro, tudo é Comic Con. Então estourei o cartão, estou nem vendo. Vou ganhar uma açãozinha básica pra poder pagar o meu vício, que é o hobby de colecionismo. Então vamos começar por essa caixinha aqui. Ó, papou. Vamos lá. Veio com isopor, bem embalado, gostei. Claro, caríssimo e raro, né? Exclusivo Hot Topic, Newt Scamander and Picket, Picket, Picket. Tem gente que fala de diversas formas, gente. Então vamos lá. Caramba, minha mão está geladaça, olha só. Geladaça. Vamos lá mostrar aqui o Newt. Por que que eu comprei o Newt aqui, gente? Eu não sou fã. Eu não sou fã. Eu gostei, pra mim foi um filmaço. Esse Animais Fantásticos, onde eles habitam, parece que vai ter mais quatro edições, né? Desse mundo de Harry Potter. Olha, eu comprei por quê? Porque vai ficar mais caro ainda, entendeu? Então, de uma certa forma, é uma poupança aqui pra mim, né? Se eu for vender posteriormente. Então, eu comprei ele com esse intuito de que no Brasil ele já custa 300 reais. Uou, deixa eu tirar aqui esse bilotinho. O Picket, né? Aqui, ó. Gostei demais do que eu estou vendo. Ele está bem, como é que se diz, original ao filme. Está idêntico. Olha a gravatinha borboletinha dele. Poxa, muito filé. Muito filé. Olha a varinha dele, né? E aqui é o... Um animalzinho que ele coleciona, né? O Picket. Que ele guarda pra salvar dentro da mala dele. Acho que vocês podem observar aqui. Ufa! Galera, vou fazer mais rápido porque está frio, está gelando a minha mão. Vamos lá. Uau! Outro Newt. É, gente. O Newt número 1, né? Newt é da convenção exclusiva de 2016, Summer. Newt Scamander 01. Esse aqui também está raríssimo, né? Raríssimo. Caro. E esse daqui é o tradicional, né? Do filme. Caramba! Olha meus dedos. Estou perdendo o tato. Estou nem conseguindo pegar direito na caixa que está queimando meus dedos. Vou tentar fazer o outro no escuro mesmo lá dentro, gente. Porque não dá não, ó. Uau! Peça fantástica. Fantástica essa peça. Olhem só os detalhes da roupa. Ele está com o sobretudo e com... Olha a mala dele. Uuuh! Cacilda. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Só exclusivaço hoje. Só exclusivaço. Só caro. Tudo foi facada. Tudo foi facada. Uau! Vamos pegar outro exclusivo, gente. Outro exclusivaço. Comic Con. Ufa! Exclusivaço Comic Con aqui. Yes, baby! É um 3-pack. Uh! Yeah, gente. 3-pack. Da convenção também, 2016. Comic Con. Yes, baby! Uhul! Vieram perfeitamente. É o Cornish Peaks, o Mandrake e o Grim... 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 Então vamos lá. Ufa! Cacilda! Está frio demais! Uau! Fugiu do padrão Funko Pop, né? Lógico que é um animalzinho. Tinha que fugir um pouco mesmo. Mas eles ainda deixaram aqui de uma forma show de bola. Esse aqui é o Grindelon. Esse daqui parece o Homem Pedra, né? Do Quarteto Fantástico. A coisa. O Coisa. Ó! Está gelado, galera! Está gelado! Está filé! Gostei demais! Gostei demais! Esse aqui está parecendo mais um ET. O Cornish Peaks. Olha aí, ó. Um ET com asa de borboleta. Ó! Está filé demais! Filé demais! Ufa! Vamos lá! O próximo e último... Desculpem a pressa porque está frio demais. O próximo e último dessa Unboxe Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam Comic Con. É, gente. Mais um Comic Con. Graças a Deus eu tive esse privilégio de conquistar aqui na América vários Funko Pops exclusivos Comic Con como esse. Vejam que coisa linda, gente. Que coisa linda, né? É o Okami Comic Con de 2, 3 meses atrás, né? 2017. Exclusivasso. Como vocês estão... Então, gente. Gelado demais, né? Ó! Estou abrindo com cuidado aqui porque... Que chupés, ó! Olha só que lindo, galera! Rostinho do Funko Pop. O olhinho do Funko Pop, né? Padrão Funko Pop. Mas vocês estão vendo que o corpo não tem nada a ver com o Funko Pop, né? A Funko agora está revolucionando com esses exclusivos assim, diferenciados, né? Bom... Eu espero que vocês tenham gostado dessa unboxing de hoje totalmente exclusiva de Animais Fantásticos e onde eles habitam, né? Eu não sei nem por que eu comprei, deu a dor, eu olhei assim... Ah! Eu vou levar. E comprei porque esse é um treco que vicia, né, gente? É um treco viciante esse mundo do Funko Pop, né? Espero que vocês mostrem esses vídeos para os colegas, para os amigos. Que eles possam curtir, você também possa curtir. Curta aí, meu irmão, né? Compartilhe no Facebook, etc e tal. Deixe a sua inscrição também, se você não se inscreveu, se inscreva aí. Não custa nada, é só clicar ali, tu! Que você sempre receberá as notificações das novas unboxings. Hoje eu creio que irei pôr três unboxings. Amanhã mais quatro. Para finalizar todas essas caixas que eu tenho aí dentro, né? Que eu já estou doido para ver. Porque tem caixa aí, como eu disse, que já tem mais de mês aí. Que eu fiquei deixando, deixando para fazer assim um pack, né? Só de um tema. Para ficar melhor. Então vamos lá. Bye bye, um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Sendo que vocês podem ver com detalhes agora. Que eu irei filmar o restante. Então galera, vejam só na demonstração os detalhes de cada Funko Pop. Que impressiona, literalmente. Como eu sempre digo, a Funko está se superando a cada modelo dos seus lançamentos, né? Vejam só a riqueza no Newt, nos seus animais fantásticos. Olha o escamando aí de outra forma. O tradicional. E vamos lá, gente. Curti essa unboxing. E... Bye bye. Bye bye.